Prepare-se para o que você verá agora. Routine Age Reverse eliminará os sinais de envelhecimento de sua pele instantaneamente. O efeito imediato de sua formulação exclusiva irá resgatar o que há de melhor em você. É como se por 5 minutos você atravessasse um túnel do tempo. Pensado para todos os tipos de pele, Routine Age Reverse regenera a derme, seja qual for seu estado ou textura. Por um período de até 8 horas, ele atuará eliminando os sinais do tempo que já pareciam irrecuperáveis. Hipoalergênico, Routine Age Reverse é o único que não causa irritações, podendo ser usado por qualquer pessoa. Routine Age Reverse regulará a integridade da matriz extracelular de sua pele. E em poucos minutos eliminará a flacidez, deixando seu rosto com uma aparência mais firme e jovial. Trata-se de um serum à base de progeline, que traz uma novidade. É o único que permite a fixação da maquiagem no rosto com um acabamento perfeito e sem nenhuma perda de eficácia de ambos produtos. Na verdade, com o efeito lifting promovido por Routine Age Reverse, a aderência da maquiagem sobre a pele tende a aumentar, podendo chegar a 14 horas. Um produto com resultados transformadores, eliminando os sinais do tempo nas peles mais maduras e potencializando o brilho e frescor das mais jovens. Parabéns! Você voltou alguns anos no tempo e reencontrou o melhor de você.